Na Rodopi, também oferecemos formação oficialmente certificada, no nosso centro de Shanti, na Grécia. Estas formações vão desde aprender mais sobre os equipamentos que utilizamos em diferentes tipos de trabalho, até como realizar ações de salvamento a primeiros socorros, que poderão revelar-se necessárias nos locais onde operamos, passando pelas lesões mais prováveis de ocorrer. Mas acima de tudo, ensinamos-te a manter-te em segurança enquanto realizas o teu trabalho, para que não te magoes. Saberás o que fazer para te manteres em segurança em sítios altos, assim como as diferentes técnicas necessárias para ajudar os teus colegas em caso de queda, seja qual for o cenário. Somos especialistas a lidar com o medo das alturas e tu também o serás. A comparar contigo, o Homem-Aranha será um mero principiante. E, claro, também te vamos explicar tudo o que há para saber sobre reparação de paz. Também somos especialistas nessa área. Movimentação manual, tratamento sajado de areia e pintura são parte do nosso dia-a-dia. E queremos partilhar os nossos conhecimentos contigo. No final, vais dominar andimes e torres. E espaços escuros e apertados também não serão problema para ti. Junta-te a nós na Rodopi Academy. Vamos ensinar-te como trabalhar em segurança. Porque a segurança é o nosso cartão de visita.